Fala galera, estamos aqui como filhotinhos de Parasaurolophus e Sacaçó acabaram de criar um ninho aqui e também tá chegando mais paras, tá vindo uma galera, tá começando aqui a encher talvez a gente tenha uma manada gigantesca e tem até um ovinho aqui nesse aqui aliás eu nasci desse aqui, então vai ser o meu irmão ou irmã e a gente vai ter que se alimentar daqui a pouquinho eu posso fazer o seguinte, eu posso vir nesse, vamos lá, vamos nesse aproveitar que tem 300 né, agora 295 de comida furtamos aqui uma comida mas tem bastante ali galera, tem bastante vamos chegar aqui e já tomar uma água também, eu sei que eu não preciso mas pelo menos a gente já fica 100% de fato e vou ter que ficar de olho aqui pra ver se não vai chegar nenhum carnívoro a gente vai ter que ficar esperto, tem alguns outros herbívoros aqui também como Orodromeus, tinha Triceratops ali na parte de cima e... ah é um para ali ó, caraca eu achei que era um carnívoro agachado mas é um Parasaurolophus lá quebrado, coitado deve ter que ser quebrado descendo a montanha vou voltar aqui pro ninho agora saca só a minha habilidade de camuflagem aqui no ninho não dá pra ver nada ó, tô completamente oculto e ó, tem mais um Parasaurolophus ali eles tão dançando, tão fazendo uma espécie de ritual aqui do lado e eu tô completamente escondido o bom é que aquele cara também que tava com a perna quebrada ele já tá aqui, é aquele amarelão ali do nosso lado então ele não precisa se preocupar mais, tá tudo tranquilo e até agora não vi carnívoro nenhum também tá de boa vamos ficar pura aqui mas vocês sabem que quando tem bastante ninho assim geralmente chega algum predador 3h28 da manhã acabou de chegar aqui um Alossauro e ele tá mandando ameaça eu não sei exatamente onde ele tá ali ó tá agachado não, não, não ele parou ah, ele não veio pra cima ele tá querendo pegar o ah, beleza aí ele, ele tava vindo pra cima daí ele parou do nada eu acho que ele quer pegar o adulto aí, pronto vamos ficar por aqui ó ele tá gritando bastante vamos dar ameaça ah, eu acho que ele quer esse aqui ó que tá machucado ó beleza vamos ficar bem na beiradinha aqui porque daí qualquer coisa ó, não dá pra ver nada véi, tá muito escuro ele tá ali embaixo ó só dá pra escutar ele eu não vejo nada mas eu sei que ele tá ali ó, passou um outro aqui ó, já posso dar grow véi olha só posso dar mais um grow já maravilha pronto 07 agora galera me sinto poderoso hein estamos maiorzinhos he he dá pra lutar um pouco agora ó, 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 ó toma acertei dei cabeçada beleza caraca a gente já tá 07 galera tá de boa 07 mandar ameaça aí, pronto o halo ali tá ameaçando beleza o outro correu ali pra cima o outro para mas estamos protegendo aqui ó eu sei que eu não vou fazer muita coisa mas a gente tá aqui nossa, ele passou por mim mordeu ah, agora já era galera aí, mandar aí, pronto nossa, ele conseguiu pegar ali nossa, ele passou por mim me deu uma mordida ainda não correu pra cá agora aí, pronto caraca galera o maior susto que eu tomei eu achei que ele ia vir do lado veio do outro driblou a gente aqui tem um ó, pronto tô junto aí, só recuperar agora tá tudo certo caraca, que susto sério na moral ai, que susto o dia acabou de amanhecer e saca só tem ali uma carcaça de avaceratops isso significa que o predador alossauro ainda está aqui chegaram agora dois Parasaurolophus patrulhando tem um Parasaurolophus lá atrás no ninho e saca só aqui ó, vem dar uma olhada tem aqui eu acho que um pedaço da carcaça olha aqui o que sobrou do nosso amigo que nojo e o alossauro pelo que parece foi embora ele só eliminou aqui um avaceratops e sumiu né tem alguns ninhos aqui também eu não sei de quem que são tem dois aqui até com um ovinho aqui ó e tem outro do outro lado aqui ó tem um ovinho também beleza né ó, tem mais Paras chegando ali eu acho que um Parasaurolophus acabou de falecer afogado não sei como olha a carcaça dele lá ó e tá os três ali olhando julgando o cara que isso eu acabei de voltar de lá de cima e já tinha um falecido ali só pode ter sido Kira né deu uma canetada nele no Death Note acabei de enxergar daqui um Velociraptor ele tá bem ali na frente agachado e acabou de aparecer um alossauro do nada mas o que eu ia falar é que ele cruzou ali o alossauro o que eu ia falar é que como a gente vai ter filhote eu acho vai ser um problema ter esse Velociraptor por aqui porque ele pode eliminar os filhotinhos ali ele ó e ó o alossauro mandar ameaça já e o Velo não sabe pra onde corre ó tá perdido coitado ali ele ó mandar ameaça tá correu pra lá o Velhinho e o alossauro tá se aproximando ó mas pelo que parece ele não quer nada tem uma carcaça aqui então ele vai passar bem tranquilo ó vamos ficar só ameaçando ele não vamos deixar ele se aproximar muito aqui do grupo aí pronto até parece que o nosso grupo diminuiu também se bem que um aqui faleceu afogado ó escutei outra coisa ó foi embora o halo beleza né ele só cruzou aqui por cruzar mesmo vamos deitar agora ficar recuperando aqui né pegando o solzinho e eu tenho certeza que eu escutei algo aqui atrás acho até que era outro alossauro teremos dois então será que aquele mesmo que atacou de noite não sei olha só o que que aconteceu a nossa galerinha acabou de descer sério eles acabaram de passar aqui enquanto eu tava me alimentando e acabou de chegar uma manada do nada e alguns tiranossauros rex ali ó inclusive tem dois tiranossauros rex e a manada lá na frente lá ó olha só tem xantunga teresina traik para saurolofos também aliás os para saurolofos são os nossos né acabaram de descer alguns subiram pra comer também e eu tava bem ali ó bem ali me alimentando quando eu escutei a manada e a galera passando aqui então parece que eita peraí 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 tem dois tiranossauros rex ali sentados ó vou passar por aqui eu não sei como é que a nossa galera passou acho que foi aqui ó vou passar por ele mandar ameaça aqui aí pronto mandei ameaça ó uma cola é que aqui pra ti ó rapá fica ligado vou mandar mais uma ameaça só pra se aparecer beleza vamos só passar pra cá correndo ó tem um filhotinho de giga aqui no meio e aí opa pessoal tudo bem tranquilidade só tô de passagem aqui ó ó final feliz pra gente que conseguiu encontrar uma mega manada ele tem toda razão e galera os tiranossauros começaram a ficar bolado aqui ó já tão atacando opa passou ali o galimim que que foi isso velho passou o galimim usando super poder e eu não sei até se a manada vai começar a migrar agora não sei acabei de chegar aqui não sei nada do que que tá acontecendo então vamos nos preparar aqui pra caso eles começarem a marchar a gente vai junto né tem uns dançando aqui mas tudo bem e uns dando cabeçada também bolados é meus queridos como eu previ aconteceu a manada começou a avançar aqui freneticamente eu já tô junto aqui com o nosso brother para agora eu nem sei mais se esse aqui é o para da nossa família ou se os paras da nossa família fugiram saíram daqui e aí eu tô seguindo os caras aqui aleatoriamente mas beleza né bom pelo menos a gente sabe que a gente teve uma vida feliz né eu posso até me sacrificar aqui de repente dando-me de comida para os carnívoros lutando ferozmente para impedir que eles ataquem a manada eu tô aqui full também aí a gente teve uma vida feliz a gente atacou ali aquele alossauro lá aquela vez quando ele tentou atacar nossa família da noite e também a gente teve uma vida feliz né desde filhote até agora eu acho que foi legal galera eu acho que foi legal vamos seguindo a manada aqui vamos ver para onde eles vão acabaram de aparecer aqueles tiranossauros rex os caras tinham ido aqui para frente para esperar a gente tem dois ali agachados na árvore foi para cima eita nossa foi para cima ah toma peguei peguei grudei tô atrás não também ah quase eu achei que o caro ia vir toma carotauro aí ó dei uma nas costas dele um ali caiu ó aí dei uns soquinhos nele ah não derrubaram aqui eu tô com dois sangramentos já caraca mó batalha frenética olha ali não 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 o nosso para o nosso para não galera toma dei uma cabeçada nesse aqui só para ele se ligar oh caraca toma ah olha isso o que que aconteceu caraca mas foi muito engraçado foi muito engraçado para vocês verem a vida que a gente teve a gente nasceu aqui basicamente a gente não saiu desse vale mas pelo menos a gente teve uma vida interessante lutamos defendemos o nosso ninho migramos crescemos chegamos na fase adulta ainda sendo filhote o que foi muito divertido eu espero que vocês tenham gostado foi muito engraçado ali esse final onde teve uma mega batalha sinistra eu tentei ajudar ali mas mas para sauro contra tiranossauro realmente é difícil né mas enfim valeu a todos muito obrigado espero que vocês tenham gostado até mais e tchau fui valeu e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto